Vamos agora com a Daiane Oliveira. A Daiane Oliveira chega agora na nossa programação, atualizando a gente a respeito das vagas de emprego. Vamos saber quais são as oportunidades para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador. Daiane, bom dia para você. E quais são as vagas para hoje? Olá, Ana. Bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias desta quinta-feira. Hoje a Casa do Trabalhador segue com oportunidades. A população que está à busca de uma vaga de emprego, uma recolocação no mercado de trabalho. Hoje a casa disponibiliza 30 vagas de emprego aqui para Três Lagoas. Tem vaga para carpinteiro, vaga para chefe de cozinha, costureira em geral, vaga para eletricista, encarregado de construção civil e manutenção, instalador de centrais telefônicas. Essa vaga aí já tem cerca de mais de uma semana, que está disponível ali, com mais de sete vagas. Vaga para lavador de veículos, marceneiro, mecânico de motor a diesel, vaga para padeiro, repositor de mercadorias, vendedor de comércio varejista. Essas outras vagas que eu vou falar agora são para pessoas com deficiência, que são vagas para PCD. Uma vaga para motorista de caminhão, uma vaga de operador de máquinas agrícolas, uma vaga para trabalhador rural, uma para tratorista florestal e uma vaga para zelador. Lembrando que pessoas que têm deficiência devem apresentar o laudo médico, que comprove a especialidade, a necessidade da pessoa ali na casa do trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, número 81, no centro aqui de Três Lagoas.